Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Mike Xaropim aí. Dá um oi, 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 pessoal. Pessoal, tá... Tá saindo a voz, normal. Pessoal, tá tendo evento aqui no CSGO.net. Fala uma coisa aí pra vocês. Entra, peraí. Fala aí de novo. De novo. Aí, pessoal. Não tava saindo a voz dos caras. Dá um oi de novo. E aí? Tá vendo? Tá tendo um JV Way aqui, muito top aqui, no CSGO.net. Olha lá. Olha o que os caras estão sorteando. M4 Temaku... Temu-cu... Temu-cu é fã. Temu-cu... Dudou-lore... Dudou-lore de ferrar. Eu não tinha visto as skins novas. Headshot-AK, Wild Sheed... Cara, esses nomes dessas novas skins. Veio meme, tá? Cara, interessante o sorteio. Todas as skins novas, praticamente. E... Cara, mais aquilo. Código pombo. Ou código sem amigo aí pra 100% de bônus, cara. Bora lá. Cara, estamos com... 51 dólares. Temos muita coisa aqui no inventário. Temos isso aqui, na verdade. 1.200. Vamos vender aqui. Cara, Mike. 1.299 dólares. Começa com o Cacau, Xaropim. A primeira lá em cima, Tiger. 10 dela. 10 dela. Bora lá. Vamos ver o que vem na Tiger. Tough. Tem muita tough, né? Queria vir uma luva. Olha aí, olha aí, olha aí. Deu horrível. Nossa, deu horrível. 46... É. Perdemos 20 dólares. Qual, Mike? A do Urso lá. Urso. 10? 10 em um do Urso. Tem facuinha, luva. Golden Coy. Cara, interessante. Porém, tem muito skin bem cocôzinha também. A Cimove. Cara, pode ter sido Profit. 19. É. Ficou perto, com o bônus pagou. O bônus pagou bem. Cara, eu vou agora de... Jason Watt, tá... Não, cliquei nesse daqui, vai esse daqui. Jamie Time. O Jamie ganhou o Major aí, que era o meme e ganhou o Major. O cara é o... Alp Pika. I2Ot. Não sei não. Nossa, meme pra caramba. Vai, xaropim. 10 iPhone 14. Eita. Eita, é rico. Ainda bem que a caixa não custa o iPhone 14, né? Eita, eu vou pegar o Starter. Entre 10 e... Não. Qual, Mike? Sobe um pouquinho, eu vi uma boneca, eu acho ali estranha. Ali, aquela boneca estranha ali, ó. Daqui? É, dessa boneca do Demont. Caralho, tem um cupido isso daqui, vamos ver. 10 modo rápido. Simulado. 5... Não, nossa, mais 10. Não. Ah, não, quase, por favor. Mas cara, com bônus ali, elas por elas. A defissão tá foda. A defissão. Cara, a caixa do saldo tá 41 dólar, vamos abrir 10? Eita. Eita, ó essa caixa, velho. Caraca. É, virou win, é... 33, 80% de vinte por cento de vinte por cento de vinte por cento de vinte por cento de vinte de vinte por cento 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 de vinte. Ah, vamos lá, cara. Fazer o que, né? Quem não arrisca não é petista. Quer dizer, quem não arrisca não é petista. Aquela K ali, eita, ó, aqui. Vamos ver. A K, V, A K, V, A K, V, A K. Mas só uma K não paga. Nossa, uma K não paga. Nossa. Nossa. Não. Vou de novo, foda-se. Não, nossa, não. Duas facas. Duas facas, duas facas, duas facas, duas facas, duas facas. Duas facas. Uma faca. Duas facas, três facas. Três facas. Três facas. Deu bom. Deu bom. Não pagou anterior. É, quatro, cara. Ficou perto ali. Mais quatro, bora? Bora. Quatro é arriscado, hein, cara. É, quatro facas, pô. É, quatro. Caralho, quatro facas. Quatro a K. Quatro a K tem mais chance. A K tem três por cento. É pouca chance pra caramba. Uma faca. Tá tudo bom. Passe quatro a K. Cinco. É bom. Acho que a K. Quase recuperou. Cento. Não, pagou. 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 Ao final a caixa do Saulo deu. Aí, ó. Começamos com mil duzentos, eu tô comindo cento e oitenta. É, cara. É. Hoje eu tô louco. Vamos vender tudo isso daqui, cara. Vai embora, xaropim. Dá ali uma no Fallen de Ice. Vai embora. Dez no Fallen de Ice? Uma só. Dez é o quê? Dez? Dez? Dez. É dez. Eu ouvi dez. Eu escutei cinco? Cinco rápido, cinco lento. Eu ouvi cinco. Cinco rápido, cinco lento. Cinco rápido. É isso aí. Eita. Opa! Não! Devoi um errado, óper. Ó, ó, ó. Cinco lento agora, né? Aí vamos devolver o que a gente acabou de esperar. Agora a gente vai bater pra que knife tag estufe. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Ó, 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 ó. Meu Deus. Passou o Butterfly do lado. Cara, deu para fit? Três, dois, dois, não. Não deu. E as últimas quatro, modo rápido. Carabit. Véi, deu bom. Vamos ver. A gente tava com 1.200. Vamos levantar a gente aí. 1.500. Não. Sai, mano. Calma aí. Calma aí. Oi, cara. Hoje a gente tá querendo ripar. Hoje a gente tá... Já é a segunda vez que a gente vende. Nunca se faça isso. Cara. Vocês são loucos? Pra gente finalizar o vídeo, bora? Agora. Cara, essa caixa é a pior caixa do site. Eu sempre disse. Essa caixa aqui, ela existe há 10 anos e ela é horrível. Vai vir aquela segunda faculdade. Vai vir, cara, só vou te falar. Só escuta, calma. Vai vir. Duas dessa. Duas dessa. Três dessa. E uma se move. Errei, mas... Ah, cara. Deu bom. Não, foi tão ruim não, cara. Foi tão ruim não, cara. Sobrou 100 dólares. 100 dólares não, embora? Qual aí? Eu acho que uma aprimora... 100 dólares no aprimoramento. Ah, é verdade. Não, eu acho que... Vai, xeropim. Ah, humilde assim que é. 500. Agora eu tô sendo humilde. Caralho. Hum, humildade que eu tenho até medo. Essa segunda aí, onde tá aí? Tudo? Tudo, tudo. Bora então. Não, outro, outro, outro. Cadê? Tem outro não? Cresce, cresce. Bora. Já veio. Já veio nosso sub-x. Já, já veio. Mas calma aí, vamos fazer o seguinte. Vai, xeropim, dá calma. Vai, 75 para 300, sumido. Qual? A primeira aí, ó. Quantos por cento? 75? Bota 10%, 10% humilde. É, só 65. Ah, é verdade, é verdade. Xeropim, tem 900 dólares. As do, 600% só. 100 para 500. Qual? A primeira. Agora vai vir, que ela é bonita. Que? Aquela ali é bonita? Essa aí é bonita, porque isso aí tá. E na que veio, esse moleque é cagado, cara. Pronto. Ah, tem que tirar mais uma. Eles não acharam ela bonita? Tem que tirar mais uma. Ou quanto? Só que eles não acharam bonita, bota 200. Bota aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver a outra. Quanto que é o valor? 200. Só 200? Para mil. Ah, tá. Essa segunda aí, ó. A feira, a feira é bonita. Não, 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 pera, pera, mudei de ideia. O cara que ela é botei fora ali, que é igual a outra. Vou fazer o kit logo. Jogar com duas facas, vou jogar com duas. Essa daí mesmo. Não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é... É, não, é nem... Quase igual a outra, porra. Eu doi. Aí, na skin. Não tem nada a ver, cara. Totalmente a ver. É porque é cinza, ele é doido. A butterfly desse aqui é essa daqui, cara. Que é igual a Urban Masked. Isso daqui, ó. Urban... É isso daqui, cara. É isso daí, chefinho. Vai com o colão. Essa aí, você é a smaller? Isso aqui é essa? Não, o cara é essa. Essa daqui? Essa daí mesmo. Vai vir já. 3 chances. Não veio. De novo? Não, não, não. Essa daí é muito feia, muito feia. Não presta não, vai vir não. Tem que ser a outra ali, tem que ser a outra ali mesmo. Essa daqui? Peraí, você vai começar. Ah, nem tem. 2 mil. Essa deserta aí. É feia, mas raivinha aí lá. Não, tio. 2 mil, isso daqui, isso aqui é 2 mil. Medusa? O cara é uma medusa, porra. Com certeza. Pode botar tudinho aí. Eita. Já tá lá no inventário. Aham, pode ficar no inventário já, já tá lá. Ah, Riega. Meu, mano, esse moleque é cargado, cara. Mano, pessoal, dá não, cara. Dá não, cara. Dá não. Chega. Acabou o vídeo por aqui depois dela. Acabou por aqui. Esse moleque não dá não. Esse moleque é fora do normal.